É isso aí meus amigos, o João Faz Tudo tá na área linkando hoje nessa segunda-feira dia 2 de maio Olha só gente, como é que tá o trem aqui por Farroupilha Grande do Sul Estamos fazendo aí o madeiramento, na verdade já tá quase pronto né gente, olha aí O bagulho aqui anda, profissionais gabaritado que acompanham o pedreiro João Faz Tudo da Marca do Sul Sabe qual é o diferencial quando você encontrava o João Faz Tudo da Marca do Sul? Tem dois diferencials, primeiro mão de obra qualificada há mais de 30 anos E segundo, compromisso com a marca do João Faz Tudo, o que você quer mais? Aqui comigo o sistema é sístrico, sístrico e sintemático gente, aqui o sistema anda Em outras palavras, o sistema é bruto, a sua obra com certeza sai E a sua satisfação é a minha satisfação e também da gurizada que acompanha aí o pedreiro João Faz Tudo Tá bom gente, agora eu quero mostrar pra você então o pulo do gato de cima Quero mostrar pra você como é que você faz aí então a chaminé da churrasqueira Eu tô trepado aqui mais ou menos a uns 5 metros de altura né gente Cuidando aí pra não cair Você sabe como é que é né meu caminho Sem estragar o corpinho né Olha só, eu quero mandar um abraço especial pra todo gurizada que acompanha meus vídeos Nas redes sociais Eu não posso falar o nome né gente, porque é muita gente que me acompanha E fica difícil Pra gente falar o nome das pessoas e dos nossos parceiros Vamos ver se eu consigo ir por aqui O trem aqui tá feio, olha aí como é que tá o trem aqui gente Vamos devagarzinho aqui pra que não haja nenhum acidente né meus amigos Deixa eu, eu não vou fazer corte desse vídeo Na verdade o João faz tudo e não faz corte dos seus vídeos, tá bom gente O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, olha aqui ó Deixa eu dar mais um pulinho aqui Eu vou levar aqui você pra você ver o madeiramento Como é que está ficando Tudo na linha, tudo alinhadinho Sem tortura Aqui não tem tortura nos nossos trabalhos gente A gente trabalha com linha Eu acho que Muita gente não sabe o que é isso Linhas Eu não vou conseguir ir ali pra mostrar agora Deixa eu ver uma coisa aqui Tá difícil de subir aqui gente Bom, mas No próximo vídeo meus amigos Olha aí No próximo vídeo eu vou mostrar então ali A chaminé Eu quero mostrar uma coisa muito importante nessa chaminé que eu estou fazendo Além da garganta que vai ter aí A churrasqueira Vai ter um quebra-vento por cima, por dentro Da chaminé que é mais um Que eu quero mostrar Aí pros parceiros que acompanham Os vídeos do Pedreiro João Faz Tudo Nas redes sociais Olha aí meu parceirinho Se inscreva no meu canal Se inscreva aí no canal do Pedreiro João Faz Tudo Nas redes sociais No Facebook Câmera Ligada Caxia do Sul Um abraço pra você então Hoje Nessa segundona Dia 2 de maio É vitória na guerra sempre gente Com o Pedreiro João Faz Tudo A marca do Sul É vitória na guerra sempre gente 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 O que é isso?